Ele acabou de chegar, está lá tomando pano. Eu preciso de uma receita urgente, porque você que me assiste já sabe, são quase 40 dias aqui. Eu estou morrendo de calor, deixa eu correr aqui no Google para ver se eu acho alguma receita infalível. O Google sempre me salva, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui. E como fazer Viagra natural. Primeiro não, porque sempre o primeiro é furada. Vamos no segundo, que a gente já sabe que é natural. Vamos escutar. Gostei do nome. O manual completo apresenta a receita do Viagra natural. Vamos então ver a receita do Viagra natural. Vamos moço, que fala muito. Pegue a melancia, tire a polpa vermelha dela com semente e tudo e coloca dentro do liquidificador. Eu achei um pouco essa história de melancia meio furada. Daí o que aconteceu? Cheguei aqui no nosso Google e vou incrementar um pouquinho mais de nossos ingredientes. Então vamos fazer logo. Na receita do moço falou que era para colocar somente dois pedacinhos de melancia. Mas eu vou colocar quatro pedacinhos bem generosos, porque vai que ajuda, né? Agora eu vou misturar com essa outra receitinha aqui. Vamos lá. Uma paçoquinha. Vamos colocar uma paçoquinha aqui, olha. Paçoquinha bem gostosa. Eu adoro paçoquinha. Para isso eu morro de saudade quando estou lá. Acho que não vou colocar uma não. Vou colocar duas paçoquinhas, né? Porque vai... Duas paçoquinhas vai ajudar. Tenho certeza. Porque se uma é bom, duas vai ser melhor ainda. Eu tenho certeza. Eu acho que vai ser fantástico. Próxima receita é cerveja preta. Daí eu fui lá comprar uma cerveja preta que é o seguinte. Cerveja forte e escura. Hum, essa deve ser ótima. Mas aqui falou que é para colocar meio copo de 200ml. Vamos colocar meio copo de 200ml. Ah, meio que nada, né? Vamos colocar um copo inteiro. Vou colocar a latinha toda. Porque hoje o negócio vai pegar fogo nessa casa. Eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. Agora o próximo. Um shot. Desse daqui mais ou menos. Um shot de... Isso daqui, menina, cunhaque. O negócio é bom. Então vamos colocar um shot com mais um chorinho, né? Vai que esse negócio aqui funciona. Então mais um chorinho. Eu acho que vai ser fantástico mesmo isso. Né? Meia garrafa de catuaba. Vou arrasar. Agora que vem a receita principal. Eu adorei. Quando eu vi, fiquei meio assim duvidado, né? Mas a gente vai testar. Porque aqui falou aqui, ó. Tá escrito aqui. Um ovo de pata. Então vamos colocar um ovo sem a casca. Isso mesmo. Vamos colocar um ovo de pata sem a casca. Agora tá... Dois. Vou colocar todas. se eu tô fazendo essa receita um pouco maior pra que a gente possa caprichar bem mesmo. Porque eu acho que nós temos que caprichar na receita. Nada de miséria, né? O próximo é... Quatro ovinhos de codorna com a casca toda, né? Um, dois, três, quatro. Hum, vou colocar mais nove. Um, dois... Ih, é. Mais dez. Dez. Quatorze ovinhos de codorna que eu tô fazendo na minha receita. E pra completar, meia colher de chá de guaraná em pó. Eu tenho guaraná em pó porque eu tomo, né? Bastante guaraná em pó que é bom. Meia colher de chá não. Vou colocar meia colher de sopa, né? É, meia colher, um pouquinho mais de meia colher. Porque eu sei que meia colher de sopa a gente tem que caprichar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então vamos colocar agora. Deixa só conferir se eu coloquei todos os ingredientes, né? Coloquei todos os ingredientes muito bem servido aí. Serviu, né? E agora é só bater. Confirmei. Vou bater tudinho. Vamos ver. O negócio é tão bom, olha só, que subiu tudo. O negócio é realmente maravilhoso. Porque olha, já chegou explodindo tudo isso já, né? E deixa eu até tirar daqui antes que dar que o negócio... Antes que estraga meu computador, né? E pra terminar, tome na hora. Então fez, tem que tomar na hora. Gente, olha o jarro aqui que dá. Deixa eu colocar agora aqui no copo. Olha só que lindo. Bora tomar isso. Fiz a frase vizinha, pra todo mundo. Que não adianta bater na minha porta, não adianta ligar no WhatsApp, não adianta nada. Porque hoje eu não quero ser perturbada, tá? Tchau. Eu sou a Joaninha.